O que é o Poder Legislativo? Eu acho que dentro desse contexto aí nós conseguimos avançar, conseguimos deixar aí a nossa contribuição e várias realizações nós conseguimos fazer durante esse nosso mandato. Obviamente contando aí com a contribuição dos demais vereadores que entenderam o momento que passava o Poder Legislativo, que era um momento onde o Legislativo estava precisando aí também do resgate da sua credibilidade e contando aí com o apoio dos demais pares, nós conseguimos realmente avançar. Hoje eu vejo que nós conseguimos devolver a credibilidade do Poder Legislativo, hoje as pessoas confiam mais na Câmara Municipal, confiam mais nos vereadores, porque estão vendo que os vereadores estão realmente apresentando trabalho, apresentando produtividade, produzindo para a nossa população e graças a um trabalho conjunto que nós conseguimos fazer aí com a União de Todos. O senhor sempre teve uma preocupação em relação à boa aplicação do dinheiro que é destinado à Câmara, dinheiro público, não é? Nesse sentido, qual é a avaliação que o senhor faz sobre esse processo de austeridade na aplicação do dinheiro público? Eu acho que nós, os gestores públicos, temos que entender de uma vez por todas que os recursos públicos, na realidade, são da população mesmo. É de cada um, de cada trabalhador que com o seu suor chega no fim do mês ali, paga o seu imposto, e é uma carga tributária alta que nós pagamos. Então nós temos que ter, realmente, os gestores públicos têm que ter muita responsabilidade com esse dinheiro. Uma das preocupações nossas durante o nosso mandato foi justamente isso, o zelo com a aplicação dos recursos públicos. Afinal de contas, são recursos suados aí para a população e nós temos que ter muita responsabilidade em relação a isso. A nossa preocupação durante o nosso mandato, constantemente, nós estávamos aí em contato com os nossos diretores, com os nossos colaboradores, justamente recomendando isso. É zelo e muita responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Nosso mandato foi pautado, realmente, com essa preocupação. Credibilidade do Poder Legislativo, da atividade dos vereadores junto à sociedade organizada. O que o senhor pôde avaliar que evoluiu nesse período dessa legislatura na Câmara Municipal? Nós tivemos a legislatura passada, infelizmente, alguns acontecimentos que abalaram muito a credibilidade do Poder Legislativo. E uma das nossas preocupações agora era justamente tentar organizar a casa de forma que o cidadão, que o nosso eleitor, porque, afinal de contas, o Poder Legislativo é o poder que representa diretamente a população. Os nossos vereadores são os legítimos representantes do povo, escolhidos pelo povo. O cidadão, quando vai votar no vereador, vai votar no político, ele está passando, na realidade, uma procuração para ele representá-lo aqui, no caso, aqui na Câmara Municipal. E nós temos que ter também muita responsabilidade em relação a isso. Então, com essa credibilidade abalada, fica até difícil para os vereadores fazerem aqui o trabalho. Por isso que nós fizemos essa tentativa, traçamos essa meta de resgatar a credibilidade do Poder Legislativo. E, para isso, a gente faz isso com o quê? Com ações positivas, envolvendo os vereadores, envolvendo a mesa diretora, mas, principalmente, com a união entre servidores, vereadores, mesa diretora, imprensa, nossos colaboradores. E tivemos aí uma atuação positiva nesse sentido. Tudo isso aí, essa união de força que nós conseguimos fazer aqui na Câmara Municipal, uma agenda positiva, isso contribuiu para que a gente pudesse resgatar a credibilidade do Poder Legislativo. O senhor fez chamamentos de pessoas que foram aprovadas no concurso público da Câmara Municipal. O que é que isso significou no andamento, no dia a dia dos trabalhos da Câmara? Na realidade, esse chamamento foi para, mais uma vez, deixar claro que o acesso ao serviço público tem que ser através do concurso público, que é o que prega as nossas leis e nós temos que cumprir. Então, nesse sentido, nós promovemos aí não só o chamamento dos concursados, mas também conseguimos extinguir vários cargos aí de comissionados. Tivemos essa preocupação de fazer esse equilíbrio aí entre os concursados e os comissionados. Pela primeira vez, a Câmara Municipal de Anapos fez um concurso, onde nós tivemos a oportunidade de estar chamando esses concursados, que agora são trabalhadores aí que realmente valorizados mesmo, não fica mais dependendo da indicação do político A ou B, eles têm ali realmente a sua carreira agora e isso eles conquistaram através do concurso público. Por isso, nós temos que respeitar isso e tivemos a oportunidade de chamar esses trabalhadores, que agora são trabalhadores da Câmara Municipal e que têm oportunidade de estar, inclusive, crescendo aí dentro dessa carreira. E para isso, nós tivemos que ser ao mesmo tempo que estar chamando os concursados, para esse equilíbrio nós tivemos também que estar extinguindo e exonerando comissionados. O que significou para a sua gestão à frente da Câmara Municipal o início efetivo das obras de construção do novo prédio da Câmara? Esse era o sonho do Legislativo Anapolino, não só do Poder Legislativo, mas de boa parte já da nossa sociedade que entende a necessidade do Legislativo Anapolino ter condições dignas de prestar o seu trabalho. As nossas instalações aqui da Câmara Municipal, o nosso prédio, realmente trazia constrangimento aos vereadores ali, na hora de atender a população, na hora de receber ali autoridades, na hora de fazer ali as nossas solenidades. Então, a nossa preocupação de melhorar em relação a isso é justamente pela população, porque eu volto a dizer, aqui é que é a casa do povo, aqui representa a população. Então, essas ações nossas de melhorar, de construir um prédio novo, é justamente pensando muito mais na população do que nos vereadores. A nossa população merece um atendimento digno, feito pelos seus representantes, e nas condições que se encontra atualmente aqui a nossa Câmara Municipal, as nossas instalações físicas, fica até realmente, traz até constrangimento para nós receber aqui a população que nos colocou aqui. Então, até uma obrigação nossa de estar melhorando isso, e através também de uma união de forças, através aí do esforço também do Executivo, através do prefeito Antônio Gomito, que foi, que deu início a esse projeto na Prefeitura, depois o prefeito João Gomes ali, assinando a ordem de serviço, e também contando aí com a contribuição de todos os vereadores. Hoje nós temos aí a realidade, esse sonho realizado, que é a construção do novo prédio da Câmara Municipal. Um dos últimos atos de representação como presidente da Câmara, o senhor esteve em Brasília, acompanhado do deputado federal Rubens Ottoni, para cobrar a execução de um projeto de revitalização do perímetro urbano da BR-414, aqui na região de Anápolis. O senhor está otimista em relação à execução desse projeto, dessas obras, presidente? Nós fomos muito bem recebidos pelo ministro naquela ocasião, e nós saímos de lá realmente muito otimistas, mesmo porque nós temos o deputado federal Rubens Ottoni à frente desse projeto. E o deputado Rubens Ottoni não brinca em serviço, nós sabemos aí da seriedade com que ele conduz o seu mandato, da preocupação que ele tem em estar buscando aí melhorias para a população. Claro que isso não é uma obra que vai acontecer de hoje para amanhã, nós dependemos aí de dando aí um passo de cada vez, mas realmente o sinal já foi dado, já foi, o pontapé inicial foi dado, que já foi através da sinalização do ministro lá dos transportes, que viu com bons olhos esse pedido do deputado Rubens Ottoni e já autorizou lá a sua assessoria a já encaminhar um estudo para futuramente nós termos aí uma licitação e apresentar essa melhoria aí para a população. Então nós saímos de lá bastante otimista, porque o nosso pedido lá, o pedido do deputado Rubens Ottoni, foi muito bem aceito pelo ministro dos transportes, que já encaminhou inclusive providências naquela ocasião. Uma obra importante, já que aquele perímetro urbano da BR-414 é hoje muito perigoso, ele precisa realmente dessa obra até para garantir a segurança de quem vive e de quem passa por ali. Toda intervenção que a gente faz, que as autoridades fazem aí no trânsito, nos meios de transporte aí, é visando salvar vidas. Então, obviamente, o objetivo ali é, como você disse, ali está acontecendo vários acidentes, vidas estão sendo perdidas ali e o nosso objetivo, o objetivo do governo, quando atua numa situação dessa, é justamente preservar vidas. E a nossa esperança é que essa contribuição que vai ser dada ali, essa melhoria que vai ser dada ali, venha a realmente contribuir para preservar cada vez mais vidas de pessoas que passam por ali. Legenda Adriana Zanotto